Vamos entender Mateus capítulo 26, versículo de número 28, vamos ler o que disse Yalcha a respeito do seu sangue, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ora, a pergunta que eu faço aos senhores é, o sangue de Yalcha foi derramado a favor de todos? Não. Por quê? Porque só os judeus estavam debaixo da lei. Aqui diz, para a remissão de pecados. E o que era o pecado na concepção judaica? O que era o pecado para Yalcha? O que era o pecado para os judeus? Disse 1ª de grite a lei, porque o pecado é fumar um cigarro. Vou corrigir. O pecado é beber uma garrafa de cachaça. O pecado é o quê? É a transgressão da lei. Pó, parar! Calma, doutor, vou explicar. Para beber uma garrafa de cachaça, neste novo pacto, é o pecado, não como transgressão da lei. É o pecado de errar o alvo. É a obra da carne. Ela não te separa de Deus. Ela gera disciplina na sua vida. Tem aulas da graça de Deus, doutor, nesse canal, com mais de 200 vídeos só a respeito desse assunto. Vamos voltar para aqui. Então, João disse, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. Ora, como os gentios não estavam debaixo da lei, logo, eles não eram transgressores. A nível cerimonial da lei, os gentios não pecavam transgredindo a mesma. E depois ele diz no versículo de número 5. Sabes também que ele, e Alcha, se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Então, ele se manifestou para tirar o quê? A transgressão, a lei. Este era o pecado que ele veio tirar. Então, para se tirar o pecado, disse o livro de Hebreus. Eu ia ler aqui, mas eu vou colocar aqui. Peraí. Então, Hebreus, capítulo 9, versículo de número 19. Olha aí. Porque, havendo Moisés procamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, tinta, descarlate e isopo, e as perdiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Versículo de número 20. Dizendo, este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Então, o que Moisés estava fazendo? Estava estabelecendo a nova aliança, matou o sangue de touros, de bodes, né? Dizem aqui que, havendo o sangue dos bezerros, dos bodes com água, lã, tinta, escarlata e isopo, diz que ele aspergiu não só o próprio livro da lei, como também sobre todo o povo, e disse, este é o sangue da aliança com o qual Deus prescreveu para vós outros. 21. Igualmente também, aspergiu com o sangue o tabernáculo de todos os tensílios do serviço sagrado. 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão. Ora, havia necessidade de remir a transgressão da lei com sangue. Só que o sangue de touros e de bodes não tiravam o pecado quanto à santificação daqueles que eram aspergidos. O que é que Alcha fez? Derramou o seu sangue para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Preste atenção, a nova aliança não existia, só existia a nova, a velha. O que é que ele fez? Derramou o seu sangue para tirar os pecados. Os pecados de quem? Dos judeus. Ora, e a nova aliança? A nova aliança, sancionada com a lei, quando entrou a nova aliança, já não havia naqueles que entraram pecado nenhum, porque ele remiu da primeira. Então, o efeito do sangue teve um efeito bilateral. Paulo explica isso em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 4. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Perdão, é Efésios. Peraí, tô empolgado. Efésios, capítulo 2, versículo de número 11. Não, tô empolgado, mas tô ligado. Olha aí. Portanto, disse Paulo, Paulo, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, gentios na carne, porque no Espírito, gentios e judeus eleitos, pertenciam ao Pai. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circunciso pelos judeus, na carne por mãos humanas, versículo 12. Naquele tempo, olha o que que Paulo disse, que naquele tempo, antes do efeito, estáveis sem Cristo, os gentios, separados da comunidade de Israel, estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo de número 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Então, o sangue não lavou os gentios, os gentios não passaram por esse processo, porque o sangue teve uma finalidade, tirar os pecados que havia sobre a primeira aliança, porque sem derramamento de sangue, você leu comigo em Hebreus, não havia remissão dos judeus, não havia remissão da lei e era necessário que ele aniquilasse o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Então, quando ele remiu os pecados, o efeito do sangue não é que lavou os gentios, o efeito daquele sangue, como tirou o pecado dos judeus, acabou a parede de separação, o sangue teve um efeito bilateral, aproximou os gentios. Veja, os gentios da época de Paulo não foram aproximados pelo batismo nas águas, eles não foram aproximados pela Santa Ceia, ninguém se achegou a ele pela Santa Ceia nos dias de Paulo, ninguém se achegou a Cristo pelo batismo nas águas. Diz que o efeito do sangue e não a lavagem do sangue aproximou os gentios, que estavam longe da aliança, longe da promessa, sem Deus no mundo. Então, Cristo não lavou a igreja com o seu sangue, ele remiu a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Por isso que a frase de Mateus 26, 28, agora faz todo sentido, quando que você confere coisas espirituais, como espirituais, ele disse, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos ou de todos? De muitos. Quem eram esses muitos em que o sangue foi derramado a favor? Os judeus. Por que que se chega a esta conclusão? Porque eram os judeus que estavam debaixo de pecado, e pecado aqui, explicou João, era a transgressão da lei, este sangue não foi derramado a favor dos gentios, os gentios não tinha lei. Olha o que que disse Romanos, capítulo 2, versículo 16, se não for eu acerto, eu estou emocionado, ah, deve ser aqui, aqui, Romanos, capítulo 2, versículo 14, quando pôs os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de si mesmos para a lei. os gentios, disse Paulo, não tem lei, os gentios nunca viveram debaixo da lei, então os gentios não eram transgressores, não pecavam semelhança à lei cerimonial, não poderiam, então, passar pelo lavar de remissão que o sangue de alxa tinha colocando debaixo da mesma ação dos judeus. Então, é um erro grotesto, teológico, um pastor dizer que Jesus derramou o sangue pela igreja, porque a igreja, quando ela se aproxima, ela já não estava debaixo da lei e nem os judeus, porque o sangue remiu os pecados dos judeus e aproximou os gentios. Bom, a pergunta que se faz esta noite é, ora, se está claro com coerência que o sangue não foi derramado para quem não tinha transgressão, os gentios não têm lei, e foi derramado para quem estava debaixo da lei. Então, a igreja de Cristo, que nunca viveu debaixo da lei, vive debaixo do engano dos pastores. A igreja que nunca viveu debaixo da lei, então nunca foi lavada? Ela é imunda? Não. Então, leia comigo o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 25, olhos iluminados para a grande revelação desta noite. Maridos, Efésios 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para que a santificasse, santificasse a igreja, não os judeus, santificasse a igreja, tendo-a purificada por meio da lavagem de sangue de Jesus. Tem algum teólogo aí, ainda? Vamos ler novamente? Versículo de número 25, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, por ela a igreja. Versículo de número 26, para que a santificasse, santificasse a igreja. Tendo-a purificado, purificado a igreja, por meio da lavagem de água pela palavra. Pode parar isso aqui. Judeus, purificados, não mais pelo sangue de bodes e de todos de carneiro, isopo e tinta escarlata, como Moisés fez, aspergindo sobre o povo e sobre o livro da lei. Judeus, pelo sangue de alça, para remir a transgressão. E a igreja, constituída dos gentios aproximados, considerado incircuncisos por aqueles que eram circuncisos por mãos humanas, que estavam longe da aliança, sem Deus no mundo, longe da promessa. Estes foram lavados, aqui diz, por meio da lavagem de água pela palavra. E ao chá, lavou os judeus com o seu sangue. E a igreja, Cristo, o ressuscitado, lavou a igreja pela palavra. Continua no versículo 27, dizendo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, a igreja é santa e sem defeito. O que é que deixou a igreja santa e sem defeito? Foi o sangue da cruz ou foi a lavagem de água pela palavra? Não precisa nem responder, você acabou de ler. Aqui está o tema. Cristo não lavou a igreja com sangue. Lavou a igreja pela lavagem da palavra. Então, havia abluções e purificações no antigo pacto, que era a segunda carne para os imundos. Então, aquela purificação, abluções, lavagem com água, lavava o exterior para remir os pecados, sangue. O efeito bilateral tirou de um lado a transgressão dos judeus, purificando e lavando no sangue dele. Do lado de cá, o sangue, o efeito e não o sangue aspergido. O efeito do sangue, uma vez que ele cumpriu o propósito lá, o sangue derrubou a parede de inimizade. Os gentios não podiam chegar e, então, pelo sangue, eles foram aproximados. Não foram lavados, eles aproximaram. Por quê? Porque a parede de inimizade acabou. E precisava-se, então, limpar, regenerar. Os gentios estavam cheios de carrapichos, de deuses, de apolo, de dionísio, de idolatria. Os gentios estavam cheios de orgulho, de carne. E a lavagem foi feita por meio da palavra. Diz que esta lavagem apresentou a igreja, constituída de vidas, que não tem nada a ver com placas, que não tem nada a ver com os santuários, que não tem nada a ver com o homem se impondo, governando, ditando as regras, que não tem nada a ver com o título de apóstolo, de bispo, porque tudo isto é uma fraude, uma patifaria. A igreja, que é o seu corpo, de onde ele é o cabeça, diz que foi apresentada a ele. A igreja disse, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bladam os teólogos dizendo, esta igreja foi lavada pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Somos no sangue carmezim, pelo sangue, a que diz que não. A que diz que ela foi purificada por meio da lavagem de água pela palavra. E é uma frase que se entende claramente, quando Paulo usa o verbo nós, porque Paulo conversa com Tito, que é grego, um gentio, e Paulo, judeu, Paulo envolve Tito numa expressão para um entendimento perfeito de que ele, ele, espiritualmente, estava agora sendo co-participante do evangelho, do reino, vivendo o reino. Paulo diz perfeitamente a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar do sangue de Jesus. Não. Isto foi para os judeus. O sangue era para tirar transgressão. A igreja não tinha transgressão. Paulo chama a Tito, se inclui, o nós se inclui, dando a entender que ele também passou por esse processo, embora Paulo, como judeu, experimentou o efeito do sangue, volta para cá e se inclui nesta lavagem deste efeito regenerador, que não foi com sangue, porque ele estava falando com o gentil, estava falando com o Tito, e ele diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Veja, o que ele derramou sobre a igreja, e Paulo está falando com um gentil que fazia parte desse contexto igreja agora, antes não faziam, antes estavam sem Deus no mundo, longe da aliança, longe das promessas, mas agora, pelo sangue, foram aproximados, não lavados. Diz que o que foi derramado pela igreja foi o lavar regenerador do Espírito Santo. Consegue? olha lá, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, salvou, alguém pode perguntar, salvou para a vida eterna? Não. Os gentios no Espírito, os judeus no Espírito sempre foram salvos. A salvação aqui inclui aquele distanciamento, a salvação aqui inclui aquela separação, a salvação aqui inclui estar alheio à vida de Deus por conta da ignorância em que eles viviam. A salvação aqui inclui ser enxertado na promessa, ser co-herdeiro por meio do Evangelho. Paulo diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente. Aí os pastores anulam tudo isso e dizem, vamos buscar o Espírito Santo. Não. Clama o sangue. Irmã, a irmã clama o sangue. Amanhã, culto de busca do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo no monte. Paulo disse, não. O sangue foi derramado pelos judeus, o sangue de touros e de bodes. não poderia nunca remover os mesmos pecados que são oferecidos com sacrifícios todos os dias anualmente, mas com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eles viviam nesta santificação por conta da incapacidade de agradar a Deus, porque quando eles cumpriam um ponto, tropeçavam no outro, se tornavam culpados e o efeito da santificação do sangue de bodes de touros, isto cessou com aquele sacrifício, embora os pastores vivam todos os dias pedindo sacrifício, é carro, é moeda, é oração, é todas essas parafernálias. Então ele diz que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo o nosso Salvador, a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eles não tinham esperança, Tito não tinha, Gentio, os Corintos não tinham, os Gálatas não tinham, mas eles foram aproximados pelo sangue, não lavados, aproximados. O que foi derramado sobre a igreja no primeiro século foi o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu espero ter sido muito claro, apesar de que isso alguma, nesse momento, deixa eu ver, eles já estão entrando aí, batendo cabeça, desesperado, brigando, e querem bater, e que Geraldo é demônio, é Satanás, e agora? Ele já tirou o diabo, ele já tirou a línguas estranha, ele já tirou os demônios, agora ele quer tirar o sangue de Jesus da nossa vida. Bem, é preciso então ler de novo Mateus 26, 28, ele mesmo que disse, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, porque sem derramamento de sangue não há não há remissão de pecados, e só poderia vir uma nova aliança, quando então houvesse o cumprimento, estabelecesse a lei, a graça para chegar, a lei tinha que ser cumprida, e ele cumpriu, e ele disse, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, e não de todos, porque todos incluiriam os gentios, e os gentios não tinham transgressão da lei para o sangue remir, então o sangue foi derramado em favor de muitos, dos judeus, para a remissão dos pecados, quando eu e você nascemos, nós não nascemos debaixo da lei, por isso, nada do sangue pode ser passado na igreja, nenhuma igreja, desde o seu formato, passou por debaixo da lei, oficialmente, claro, que os pastores estão edificando a lei de novo, mas é um engano, porque a lei ela não existe mais, nem no âmbito espiritual e nem no físico, no âmbito espiritual ela cessou no madeiro, no âmbito físico, em 70 DC, sacerdotes foram destituídos, alguns foram mortos, mortos ao fio da espada, o templo caiu, Jerusalém causou uma devastação, então em termos físicos, ele sucumbiu, o que existe hoje, pregado pelos pastores, é o engano com sentido espuro, financeiro, escravizando quem foi chamado para a liberdade, a verdadeira igreja não tem nada a ver com isso que se prega aí fora, a verdadeira igreja não pode clamar por sangue, ela foi lavada com o lavar regenerador do Espírito Santo, a verdadeira igreja é lavada com a palavra, a palavra é o Espírito, o verdadeiro mover da palavra é o Espírito, a palavra é o Espírito da Graça, o Espírito de Cristo, espada que entra na divisão da alma e dos juntas e medulas, a igreja foi lavada com essa espada fiada de dois gumes, esta igreja constituída de vidas que sou eu e você é o corpo de Cristo, como disse Paulo em Colossenses no capítulo 1, no versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, não é um pedaço de pão, é a igreja e esta igreja está sem ruga, sem mancha, sem máculas e sem defeito e ela não foi lavada com sangue, foi lavada pela palavra no derramar regenerador e renovador do espírito, eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais e a gente vai deixando os teólogos de cabelo em pé, para cima deles, com força e sem parar, aí, o pessoal que está chegando do trabalho agora, amanhã 5h20, nós estamos juntos, conto com o seu amor, com o seu carinho e amanhã vamos que vamos, assim é, melhor noite, graça e paz. e paz.